FITNESS Tô me segurando pra ninguém saber Tô querendo muito e não quero dizer Isso tudo que talvez seja gostar de você Mas sei lá, vai saber que eu sou braba Só de pensar que até fui com a tua cara Quando tu pega de jeito e não para Correndo o risco de tá viciada Abismada, tô encantada Foi muito mais que de vir em tua cara Quando me olha me deixa excitada Tarada, toda molhada Amor, será que tu pá de hoje vir me ver Amanhã não dá, que eu vou pro rolê Se tu não aguentar, pode me dizer Que eu vou me cansar em cima de você Tô me segurando pra ninguém saber Tô querendo muito e não quero dizer Se tu não aguentar, pode me dizer Que eu vou me cansar e vou cansar você Quem sabe amanhã de noite A gente lembra de mandar mensagem Pra falar besteira E aí tá tudo bem Quando é que você vem Na semana que vem Eu tô culpado Braba só de pensar que até fui com a tua cara Quando tu pega de jeito e não para Correndo o risco de tá viciado Abismado, tô encantado Foi muito mais que de vir em tua cara Quando me olha me deixa excitada Tarada, toda molhada Amor, será que tu pá de hoje vir me ver? Amanhã não dá, que eu vou pro rolê Se tu não aguentar, pode me dizer Que eu vou me cansar em cima de você Tô me segurando pra ninguém saber Tô querendo muito e não quero dizer Se tu não aguentar, pode me dizer Que eu vou me cansar e vou cansar você Que eu vou me cansar e vou cansar você Que eu vou me cansar e vou cansar você Que eu vou me cansar e vou cansar você Amor, será que tu pá de hoje? Que eu vou me cansar você Avec você